Oi pessoal, sou a doutora Mônica Linhares, dermatologista aqui no Rio de Janeiro e a partir de hoje eu vou estar compartilhando aqui no meu canal dicas poderosas que eu acumulei nos meus últimos 25 anos exercendo a dermatologia estética. Afinal, beleza é uma equação com tantas variáveis, não é mesmo? Como a cor dos olhos, comprimento dos cabelos, simetrias e traços do nosso rosto. São infinitas combinações, mas um fator estará em qualquer uma delas, a pele perfeita, sem manchas, cicatrizes, sucos e rugas. E não é à toa que desde o início dos tempos, homens e mulheres buscam por fórmulas milagrosas para ter aquela pele aveludada e de preferência retardando o máximo dos sinais de envelhecimento. Antigamente, apelava-se por fórmulas caseiras e ingredientes supostamente milagrosas. Mas hoje, com a ciência, trabalhando a todo vapor, existem inúmeros recursos. É claro que cada organismo é único. Por isso, nesses vídeos do canal, eu vou tratar de beleza e nutrição, uma combinação indissolúvel para o bem da sua pele. E é claro, sem esquecer também, daquelas receitinhas que nossas avós usavam, e acredite, também são realmente eficientes. Mãos à obra!